Vem, vim, 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 vim. Bora! Fala, galerinha! Vocês estão bonzinhos aí, meus fi? Hoje, galera, um vídeo de umas paradinhas que eu comprei aqui. Que, cara, é muito interessante. É muito legal pra quem curte tanto... Quem trabalha com internet, ou até pra segurança mesmo, vai gostar muito. Então, são esses dois itens aqui. Vou explicar o que cada um deles faz. Primeiramente, essa webcamzinha aqui. Isso aqui é da hora, hein? Mas vai ficar pra depois Essa webcam aqui é uma webcam Filma em 1080, é da Xiaomi Eu vou abrindo aqui e vou explicando pra vocês A galera usa muito ela Até como Webcam normal, né? Eles usam ela como webcam, tanto com cabo Quanto wireless, isso que é legal Muita gente usa ela até como GoPro Tem gente que tem canal no YouTube Só usando ela, entendeu? Então é um negócio bem bacana Olha ela aqui, bonitona Vou tirar os plastiquinhos aqui Eu como vou focar em lives agora Então, meu, ela vai me ser muito útil Mas ela tem várias outras funções Que no review, quando fizer a review dela eu vou falar Então ela aqui, ó, bem bonitona Tem sensor embaixo Olha atrás As conexões pra USB, wireless Caixinha de som, eu acho que a caixinha de som Eu acho que a caixa de som Só que não tenho certeza O que mais que vem com ela aqui O carregador dele E o cabo USB Que é o USB convencional, ó USB convencional Então o legal dela é realmente a usabilidade Que são essas aqui que eu falei pra você Serve como webcam normal Como câmera secundária, ó Sei lá, ou até primária Pra gravar, ó Você consegue erguer aqui, ó Mexer pros lados, ó É bem legal Eu vou usar bastante isso aqui Tem entrada pra micro USB aqui embaixo, ó E o preço dele é bem legal Então, pra quem quiser eu comprei na Gearbest Vou ver se eu arranjo o cupomzinho de desconto aí Não garanto Mas se tiver vai tá aí na descrição Então é um negócio que eu sei que eu vou usar muito E quem mexe com tecnologia Precisa de um negócio de qualidade Eu sei que ela tem mais funções No review eu vou descobrir tudo E passo pra vocês E agora essa daqui Que é, meu É muito legal Também eu vou explicando pra vocês Enquanto eu abro ela aqui O legal dela Ela é uma câmera De... Ponto cabeça De segurança, ó Como que ela é legal Vamos ver o que vem aqui já O manual E aqui os... Os acessóriosinhos dela A gente já vai focar nela já Que vem O carregador Normal E o cabo USB Não, é convencional Geralmente esses acessórios São USB convencional A maioria Ela é uma câmera, meu Muito legal Pode ver Tem alto-falante Serve como câmera de segurança Webcam Enfim Aqui a opção de você ligar ela Tem a opção aqui atrás, ó Pra carregamento Cartão de memória Deixa eu ver Tem esse botão aqui Que eu não sei o que é Acho que é pra retirar O cartão de memória Tem outros... Acho que alto-falantes Aqui embaixo Tem sensores aqui Então o mais legal dela Olha só Você serve também Como uma câmera de segurança Um exemplo Você deixa ela na sua casa De onde você estiver Você vai ter um aplicativo Ela vai ter que estar conectada Lógico E você entra Vamos supor Você tá no escritório Tá viajando Essa câmera vai estar lá na sua casa Pelo aplicativo Você movimenta ela Ela tem uma visão Tanto flash quanto angular Pelo menos Tudo que eu ouvi dela Você pode se comunicar Você fala Um exemplo Se tá seu cachorro Você chama seu cachorro Vou dar o recado Pra alguém de casa Sabe? Tipo Da onde você estiver Você dá o recado Pelo alto-falante Pessoa ouve Aqui, ó Ela tem uma versão De sensores Que, um exemplo Se eu coloco aqui Pode vir aqui embaixo Eu não sei se esse vai ser o sensor Você coloca Por exemplo Eu tô aqui no estúdio Eu vou pra minha casa Se alguém entrar E o sensor pegar Eu automaticamente Ele manda uma notificação Pra mim Que Pô Tem alguém no ambiente lá Aí automaticamente Eu entro no aplicativo E vejo Ele faz o monitoramento Enfim Essa aqui Eu também não sei Se tem essa opção Vou estudar Mas enfim São duas câmeras muito boas Cara, com usabilidade Eu sei que eu vou usar muito Ela Sei que eu vou usar muito E vou fazer um review Vou testar elas Vou fazer um review Pra vocês Pra ver se realmente É tudo isso Que a galera fala Eu gostei bastante Vai ser um negócio Muito legal Qualidade muito boa Xiaomi, né? Você vê que tem uma qualidade Realmente muito boa E as duas filmam em Full HD 1080p Então, cara Eu tô ansioso Pra usar essas aqui Isso aqui eu vou deixar lá em casa Porque eu trabalho aqui no escritório Aqui perto Não sei Vai que o pé de pão não chega lá E eu já tenho que alertar aqui, né? Então Enfim Vou deixar o link das duas aí, galera Com cupom de desconto Se houver cupom de desconto Eu tô ansiosão Pra Pra aprender mais sobre elas E o vídeo foi esse Se você gostou Dê o joinha Baixe nosso aplicativo E se inscreva no nosso canal E a gente já vai E você já sabe Respeite seu pai e sua mãe Seu bebê não dirija Sexo só de camisinha Não use drogas E fiquem com Deus Valeu!